No Senado, o presidente Davi Alcolumbre e a maioria dos líderes da casa defendem deixar nas mãos da Câmara esse papel de discutir e aprovar uma mudança na Constituição para garantir a prisão de condenados em segunda instância. Davi Alcolumbre explicou os compromissos que foram feitos nessa reunião. Vamos ouvir o que ele disse. Eu decidi também, assim como foi feito no calendário da reforma da Previdência, criar uma comissão especial de acompanhamento do Senado Federal para acompanhar para e passo o resultado dessa tramitação da emenda constitucional ainda na Câmara dos Deputados. Terceiro, fica mantido o critério estabelecido pelos líderes, especialmente pela senadora Simone Tebit, presidente da Comissão Especial, para a próxima semana, na quarta-feira, a audiência pública que estaria marcado para hoje. Quarto, o presidente Rodrigo Maia, junto com os líderes partidários, asseguraram para todos nós, e isso precisa ser estabelecido na próxima semana, para dar tranquilidade para que os senadores possam decidir, um calendário. E o Senado aguarda a manifestação desse calendário para que a gente possa também estabelecer a linha de atuação. E o Senado aguarda a manifestação da Câmara dos Deputados.